Porque ontem mais um sorteio, cadê aqui, Kaline, do Nordestão de prêmios? Nordestão é realidade. Quando chega nesse horário, por volta desse horário, todo dia tem 5 prêmios que saem na tela. Como é que eu concorro, Herli? Que eu não sei como é. Tá vendo aqui a cartelinha? Mostra a cartelinha, Kaline, mostra a cartelinha. Com essa cartelinha aqui, você vai colocar teus dados, que com a semana inteira concorrendo a 5 prêmios todo dia, por apenas R$ 4,90. É apenas R$ 4,90. E ainda tem a raspadinha, que tu olha, tu pode raspar ali de lado, olha. De lado a raspadinha, tu pode levar micro-ondas, oi-pray, ventilador, caixa de som, liquidificador, espremedor, churrasqueira. Tem um bocado de coisa lá. Vamos para o sorteio do dia. Se não ganhar aqui, pode ganhar na raspadinha. Se não ganhar na raspadinha, pode ganhar aqui comigo. É dose dupla. Primeiro prêmio, uma sanduicheira e grill. Saiu para o Rossandro Pedro da Penha. Segundo prêmio, ventilador para a Sonalva Maria da Silva. Terceiro prêmio, João Vito de Oliveira, o liquidificador. O quarto prêmio chegou. Foi uma batedeira para a Maria Aparecida Costa. E o quinto prêmio agora. Quinto prêmio, uma churrasqueira elétrica está indo para a Vanessa Carvalho. Por apenas R$ 4,90. Você concorre a prêmios todos os dias. Não fica de fora. Nordestão de prêmios é uma realidade. Atenção, você de Patos. Está me vendo em Patos. Tem Nordestão aí. Sede Felizar do Leite com o Leôncio Vanderlei. Vizinho da Primeira Igreja Batista. Do Laba Cogranja. Não tem erro, não. Não tem a Felizar do Leite. Não tem erro. Está lá na esquina. Estou falando para a cidade de Patos. Guarabira. Oportunidade de emprego em Guarabira. Me dá o contato de seu Advaldo. Lá em Guarabira. Quer ganhar dinheiro, você de Guarabira e região? Fala com seu Advaldo que ele está de plantas. 9-9377-7029. É o telefone de seu Advaldo. Nordestão de prêmios é realidade. Tchau. Ó, me dá o retrato do povo que almoça com a gente.